Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Galera, e hoje mais uma vez iremos falar a respeito do Banco Neon que está botando para arrebentar nessa reta de final de ano, tá bom? Então se você tem conta aí no Neon e tem apenas o cartão na função débito e tem interesse em um dia conseguir a função crédito fique ligado nesse vídeo porque com certeza vai valer muito a pena, tá galera? Por esses dias o Banco Neon está notificando alguns clientes a respeito da liberação da função crédito é isso mesmo, porém para você estar conseguindo a função crédito no Neon você tem que cumprir algumas missões que o próprio aplicativo vai te pedir, tá bom? Então se você tem interesse no assunto a respeito do cartão de crédito Neon já deixa aí seu like, se inscreva no canal e vem comigo conferir qual é o e-mail que o Neon está enviando para alguns clientes a respeito da função crédito no cartão e lembrando que na descrição desse vídeo vou deixar alguns links para abertura de contas mais cartões de crédito que estão com ótima taxa de aprovação nessa reta de final de ano, tá bom? Vou deixar também disponível o meu e-mail para você solicitar o convite para o seu cartão de crédito Trig e ainda se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp o link vai estar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado então sem muita enrolação, vem comigo conferir qual é a mensagem que o Neon está enviando para alguns clientes, tá bom? para quando chegar para você essa notificação você já saber do que se trata e não perder tempo e aceitar Bom galera, está aí na tela para você a mensagem que o Banco Neon está enviando para alguns clientes a respeito da função crédito, tá? Então confere isso aí, o que diz essa notificação Sua vida financeira sem neura com o Neon Vamos nessa Se liga nas condições Essa oferta é exclusiva para você Faça um depósito de R$700 ou mais por um mês Você terá o seu crédito liberado em até 10 dias após o último depósito Válido entre os dias 16 de novembro de 2022 a 15 de dezembro de 2022 Proposta válida por 30 dias após o último depósito Ficou com alguma dúvida? É só entrar em contato com o nosso atendimento e informar o código tal, tal, tal Né galera? Então, essa é a mensagem que o Banco Neon está enviando para alguns clientes Através do aplicativo, tá? Então, no caso aqui desse inscrito do nosso canal Que inclusive também participa ali, né? Do nosso grupo de WhatsApp Ele recebeu essa notificação A respeito da liberação da função crédito Em até 10 dias Porém, ele tem que fazer um depósito mínimo De R$700 Então galera, diante desse e-mail Eu já quero te informar Que é de fato sim, né? A notificação da função crédito no cartão Neon Que está sendo liberada para alguns clientes Através de depósito, né? É basicamente algumas missões que o cliente tem que cumprir Nesse caso aqui do nosso inscrito Tá muito simples ele cumprir essa missão Basta ele fazer esse depósito de R$700 E em até 10 dias após o último depósito Ele vai receber a função crédito no cartão, tá galera? Lembrando que esses R$700 Não vai ficar preso na conta, ok? Após 30 dias Ele pode estar resgatando esses R$700 E o cartão vai permanecer na função crédito, ok? Falei com o inscrito aqui do nosso canal Alguns dias atrás E ele foi notificado com essa mensagem Porém, ele tinha que fazer um depósito de R$1.200 E em até 10 dias Ele iria estar recebendo aí A função crédito no cartão E logo após esse período Ele recebeu R$2.000 de crédito No cartão Neon Porém, após os 30 dias Ele fez o saque dos seus R$1.200 E o limite permaneceu lá, tá galera? Disponível no cartão de crédito Então, isso é apenas Algumas missões, né? Que o Banco Neon está Oferecendo para alguns clientes Que estão interessados em ter a função crédito, ok? Me conta aqui abaixo Se você também recebeu essa notificação do Neon Me conta também Quanto foi aprovado de limite No seu cartão de crédito Lembrando que seu comentário É muito importante para a nossa comunidade E se você ainda não tem conta no Banco Neon O link vai estar na descrição desse vídeo Para você abrir sua conta de forma Totalmente gratuita e facilitada, ok? Vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Obrigado.